Você só pode assistir esse vídeo se souber contar de 1 até 20 E aí você sabe? Então conta aí A adição é a primeira operação que você vê na matemática A famosa conta de mais, conta de somar Ela nos dá a ideia de juntar, acrescentar ou aumentar Por exemplo, se eu tenho 3 maçãs e 2 laranjas Quantas frutas eu vou ter ao todo? 1, 2, 3, 4, 5 frutas Agora eu tenho 4 gravetos na minha mão E junto mais 3 do chão Quantos gravetos eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gravetos Ganhei 8 moedas da minha mãe E meu pai vai aumentar com 6 moedas Quantas moedas eu vou ter ao todo? Aqui eu tenho 8 Então 9, 10, 11, 12, 13, 14 moedas Pronto, somamos E aí tudo bem? Eu sou o Daniel e nesse canal trago aqui conteúdo de matemática e lógica Que vão te ajudar a compreender mais este mundo Onde tudo é matemática E estimular o seu raciocínio lógico Inscreva-se para embarcar comigo nessa jornada E vem agora ver como fazer uma conta de adição Você percebeu que para responder essas perguntas Eu contei a quantidade de frutas, gravetos e moedas, não foi? Esse é o princípio básico para descobrir a soma Por isso, antes de aprender a somar Você precisa saber contar E se você está aqui Quer dizer que sabe contar até 20 pelo menos Aliás, esse é o símbolo que representa uma soma entre dois números A gente chama ele de mais Pois bem Apesar da contagem ser o ponto de partida Nosso cérebro sapiens Se desenvolveu ao longo de milhares de anos Para adquirir uma super habilidade chamada memória E nós devemos usá-la para saber de cor Todas as adições básicas entre dois números De 1 a 9 Quanto é 8 mais 7? 3 mais 9? 5 mais 6? Daniel, eu não sei de cabeça Preciso contar nos dedos Então é aqui que você desembarca desse vídeo E vai treinar essas contas básicas Até souber responder sem precisar usar os dedos Claro, não vou te largar sozinho Tem uma listinha na descrição e no comentário fixado Para você exercitar sua mente Oi, tudo bem? Você ainda está aqui? Bom, então quer dizer que você sabe somar dois números Sem contar nos dedos Então está preparado para somar números com mais de dois dígitos? Quero somar 32 mais 46 Vale relembrar aqui o que são unidades, dezenas e centenas O sistema de numeração que usamos é o decimal E nele organizamos os números em ordem decimais Onde, da direita para a esquerda O primeiro dígito está na casa das unidades O segundo é a casa das dezenas E o terceiro, centenas E por aí vai Então, na hora de somar Devemos somar unidade com unidade Dezena com dezena Centena com centena E assim por diante Vamos começar com as unidades Em 32, a unidade é 2 Em 46, a unidade é 6 2 mais 6, igual a 8 Então, o nosso resultado tem 8 unidades Agora vamos somar as dezenas Em 32, temos 3 dezenas E em 46, temos 4 dezenas 3 mais 4, 7 Então, o nosso resultado tem 7 dezenas e 8 unidades No total, 7 dezenas, que é 70 E 8 unidades, formam o número 70 e 8 Pronto, somamos Mas fica aí que ainda tem mais coisa para ver Está gostando do vídeo? Então, não esqueça do like Vamos continuar Agora quero somar 57 mais 24 É sempre interessante você começar com as unidades E ir aumentando as ordens em sequência Para tudo ficar organizado Vamos somar as unidades 7 mais 4, 11 unidades Agora as dezenas 5 mais 2, 7 dezenas Então, o resultado tem 7 dezenas, que é 70 E 11 unidades Mas não existe o número 71, né? Então, parece que eu preciso somar novamente 70 mais 11, 0 mais 1, 1 7 mais 1, 8 Pronto, resultado 81 Hum, entendi Daniel Deu certo, mas não gostei de precisar somar duas vezes Pois bem, então Agora que você entendeu como funciona uma soma com mais de uma ordem Vamos aprender uma maneira de fazer tudo de uma vez Isso se chama Armar a conta Mas calma Eu sei que esse não é o melhor nome Mas é como a tia Dora me ensinou no prézinho Vamos somar 471 mais 652 Então, armar a conta Ou fazer adição por coluna É escrever o primeiro número em cima E posicionar o outro embaixo Estando atento às casas decimais É extremamente importante na hora de armar a conta Por a unidade embaixo de unidade Dezena embaixo de dezena E centena embaixo de centena E assim por diante Então, o 471 fica em cima E o 652 embaixo desse jeito Vamos pôr o sinal de mais aqui do lado E um traço embaixo Onde vamos escrever o resultado Agora é só fazer a adição coluna por coluna Começando com as unidades 1 mais 2 igual a 3 unidades Põe o 3 aqui embaixo do traço Na mesma direção dos dígitos que somei Vamos para a coluna das dezenas 7 mais 5 12 dezenas Agora fique atento O número de dezenas passou de 9 E 9 é o valor máximo que eu posso colocar aqui embaixo Não posso colocar dois dígitos de uma vez Porque aí não vai ter espaço para a próxima coluna E fica tudo bagunçado Então, ao invés de eu colocar esse 1 aqui embaixo Eu vou transportá-lo aqui para cima da próxima coluna Que é a das centenas No sistema decimal A cada grupo de 10 formamos uma ordem superior 10 unidades formam uma dezena 10 dezenas formam uma centena 10 centenas formam um milhar E é isso que aconteceu aqui 12 dezenas é a mesma coisa que uma centena e duas dezenas Então, a dezena fica na coluna da dezena E a centena vai para a coluna das centenas ser somada com as outras Recapitulando 7 mais 5, 12 2 fica no resultado E 1 vai lá para cima Entendido? Vamos continuar Coluna das centenas Vou somar todos os números que estão nessa coluna 1 mais 4, 5 5 mais 6, 11 De novo, dois dígitos Um fica na coluna da centena E o outro vai para a coluna dos milhares Mas, como não tem mais número para somar Então, nesse caso, eu posso colocar ele aqui direto Resultado 471 Mais 652 1.123 Ah, que coisa boa que é terminar uma conta E ainda mais quando ela está certa Você precisa treinar mais Por isso, tem uma lista na descrição E no comentário fixado com várias continhas Para você praticar Quero enfatizar o uso do cálculo mental Conforme você vai treinando no papel Você adquire habilidades para fazer conta Sem fazer conta Mas essas dicas eu dou em um próximo vídeo Assim como as propriedades que existem na operação de adição Mas o mais importante É você compreender como funciona a adição Porque, sinceramente No cotidiano, fora da escola Dificilmente você vai se deparar com uma conta do tipo 23.748 Mais 10.962 E se isso acontecer Temos ferramentas à nossa disposição Mas a noção de somar Aumentar Acrescentar Juntar É essencial para nossas vidas E vamos usar isso diariamente Seja você Uma diretora de empresa Ou um agricultor do campo A matemática vai estar lá presente Porque Tudo é matemática Obrigado, Daniel Mas eu não sei onde posso aprender matemática assim Opa! Então Te convido a se inscrever nesse canal Eu sou o Daniel E trago aqui conteúdo de matemática e lógica Propondo e resolvendo desafios Que estimulam seu raciocínio E te ajudam a compreender melhor o mundo da matemática Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o gostei Porque isso me motiva a trazer mais vídeos E comente o que quiser Sugestões Dúvidas Um salve Seja o que for Eu vou ler E responder Muito obrigado por me acompanhar até agora Eu sou o Daniel E fico por aqui Até a próxima Tchau!